ele tem que saber que ele tá, que ele tá, que ele tá tratando com homens ali, com pais de família. Então, então, ele não pode, porque ele tá numa função de comando, querer eh humilhar o polícia, querer, sabe, atrasar o lado do polícia, cê entendeu? Ô, chegou o ponto de do 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 polícia lá tá com a mãe eh com a mãe dele zoada, né meu? E ele ele ia sair de férias no dia primeiro. Aí ele ia trabalhar no dia no dia trinta e um, ele ia trabalhar no dia trinta e um e dia primeiro ele sai de férias. Aí que ele fez? Ele pediu uma folga pro dia trinta e um. Explicou que a mãe dele tava ruim, né? Pediu uma folga pro dia trinta e um. Aí concederam a folga pra ele e no dia primeiro ele ia começar as férias. A mãe dele faleceu no dia trinta e um. No dia que ele foi pra lá, a mãe dele faleceu. E na PM, quando pai e mãe falece, você tem oito dias de luto, entendeu? Então, esses oito dias você você eh é o luto com a PM e concede pra você. Com PM não, pro funcionário público em geral, concede oito dias de luto pra você. É pai, mãe e filho, se eu não me engano. Eu nunca trabalhei na DM, então eu posso tá se eu tiver eh errado aí alguém pode corrigir. Então, aí que aconteceu? Ele dia primeiro ele ia sair de férias. Aí ele, a mãe dele faleceu no dia trinta e um. Ou faleceu no dia trinta e um ou dia primeiro, eu não me lembro qual é o polícia. Aí a mãe dele. Aí ele ligou pra mim e falou chefe, pô, minha mãe faleceu, pô, meus pesos, meus sentimentos aí, pô, vê como é que vai ficar minha situação aí. Falei, não, cê vai cumprir na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Cê vai cumprir os oito dias de luto, né? E depois que você cumprir os oito dias de luto, você vai iniciar suas férias, né? Porque na PM funciona assim, eu não sei como é que é os outros os outros órgãos públicos, mas na PM, durante o mês, o comandante, ele pode, ele pode te dar as férias, iniciar as férias a qualquer dia. Por exemplo, cê pediu férias pra janeiro. De um a trinta e um de janeiro, ele pode fornecer as férias. Cê pode iniciar as férias dia trinta e um de janeiro e gozar os trinta dias, entendeu? Aí ele falou, falei, não, aí fui lá falar e falou, não. Tipo assim, azar dele, perdeu os oito dias. Já tá publicado as férias dele, ele vai iniciar as férias. Falei, não, chefe, não. É só refazer a escala. Ele vai cumprir os oito dias de luto, ele começa as férias dele no dia oito, né? Dia oito do mês subsequente, e ele cumpre os oito dias. Falei, não, já fiz escala já, não vou mudar. Falei, não, se o senhor autorizar então, se o senhor não quer mudar, eu peço pra mudar a escala lá e eu chamo um tenente aí e que o tenente pode assinar no prejuízo, entendeu? Se não tem um comandante, o tenente vai fazer. Eu falo, eu chamo o tenente, ele assina. Falei, ó, se cê quiser fazer, pode fazer, eu não vou, eu não vou refazer a escala. Só pra não assinar, cara, porque não era nem ele que ia refazer a escala, ele só ia assinar. Quem ia refazer a escala é o escalante. Ele só ia lá, não, se fosse um cara firmeza, não, Castor, manda refazer a escala lá atrás daqui pra mim, eu assino, né? Aí eu falei, não, beleza, pode, não, pode, eu não vou fazer. Pegou as coisas dele e foi embora, já tava no horário dele ir embora, aí eu fui lá, pedi pra menina refazer. Pedi pra refazer a escala, aí chamei um tenente lá que tava no CFP, expliquei a situação pra ele, falou, não, Castor, na hora, assinou lá, aí as férias do 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 polícia começou no dia oito, não perdeu os oito dias, entendeu? Então por aí você vê que o cara não tá nem aí.